O lixão é uma área, um terreno, onde todo o resíduo, todo o lixo, ele é simplesmente jogado naquela área e está contaminando todo o lençol freático com o churume super contaminante que está saindo, está soltando uma série de gases de efeito estufa, metano, é considerado um crime ambiental. Um documentário inédito sobre o drama social do lixo. É possível ter um padrão de comportamento sustentável? No mundo existem várias cidades que já são lixo zero. Não significa que as pessoas não descartam, significa que as pessoas encontraram soluções para o descarte. Descarte. Estreia dia 15, 11 da noite, no Futura.